Bom, estou aqui no estande da Solar Plast, acessório equipamentos para piscina, vou falar com a Adriana. Adriana, fala um pouquinho da Solar Plast. Bom, a Solar Plast está há 30 anos no mercado, nosso segmento é acessórios para piscina, manutenção e limpeza, né? E o carro-chefe da empresa são os refletores, a gente trabalha com toda a linha de refletor convencional e agora com a tecnologia LED também. Bom, fala um pouquinho desses seus produtos, você trabalha com acessórios, mas dentre acessórios, qual seria o seu carro-chefe? Fala um pouquinho porque você entrou no segmento de LED. O próprio mercado exige que a gente inove, né? Vem buscando sempre novidades. Então, a gente entrou nesses projetos há três anos e hoje em dia a gente tem um produto de muita qualidade, blindado, não entra água, estamos três anos de garantia e é o nosso carro-chefe hoje, a menina dos olhos. O pessoal que está assistindo, que queira conhecer melhor a Solar Plast, acessórios para piscina, existe algum telefone no site, Adriana? O telefone é 5523-3953, o site é www.solarplastindustria.com.br. Então, se você quiser conhecer melhor a empresa, o telefone é 0, operadora 11, 5523-3953, o site está na sua tela, eu falei com a Adriana. Adriana, muitíssimo obrigado, sucesso e até uma próxima. Obrigada, igualmente, sucesso para vocês.